Mesmo que eu não veja nada, Deus é quem me capacita Abençoa minha jornada, coisa que só ele explica Cada qual com sua visão, bem ou não, você quem dita Universo infinito, possibilidade de vida Fecha da rotina que te mata, escreva sempre novas linhas Creia mais, seja paz, mas a guerra quem complica Sua mente quem domina, na verdade é só querer Se enxedrar, se envolver pra poder acontecer Nada apaga seu caminho, é muito fácil entender Se você não der seus passos, ninguém vai andar por você Ninguém vai andar por você, por você, só você Basta apenas escolher o fruto que cê planta pra depois escolher O futuro, o mistério a desvendar Qual a trajetória, os pontilhados a grifar Que a vida passa, a vida passa E não adianta reclamar Levanta e anda, que a vida passa Eu entendi a parada Quem me sugava era eu mesmo e mais nada Agora entendi da levada Que a energia precisa ser reservada Levanta e anda, Joe Que a vida passa, a vida passa A vida passa, my nigga Oh 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 O que você quer?